Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês esse trajeto aqui à noite. Por quê? Porque daqui eu consigo enxergar Brasília, Valparaíso, Lusiana. Olha, assim ó, a imagem à noite é muito som. Agora eu vou diminuir aqui, porque eu vou descer. E é tipo uma serrinha aqui, entendeu? É forte o negócio. Ó, se vocês conseguirem, presta atenção, ó. Tem as luzes lá todas cheias, né? E aí tem tipo só uma lista de luz, entendeu? Então, essa é a estrada, tipo, é onde eu vou sair pra subir. A imagem, olhando aqui de cima, é muito show. Deixa eu ver se eu fizer assim, se eu amplio a imagem aqui. Aí ó, estão vendo? A imagem em si, gente, é muito show. Eu vou tirar aqui só um pouquinho pra vocês verem. Olha lá, ó. Lá, tá Lusiana. Ó, o paraíso, Lusiana. Ó. Tá vendo? Pra lá. Pra cá, ó. Na Brasília. Vamos lá? Ó. E essa é a imagem total que se tem, tipo, é muito show de olhar. Lá no alto do top, lá, é muito show de olhar. Eu tô tentando mostrar pra vocês aqui o que que eu tô conseguindo ver, né? Eu não sei se eu consigo demonstrar pra vocês exatamente o que que eu quero, né, em se demonstrar. Mas, eu queria que vocês tivessem a sensação de ver, assim, da forma que eu vejo, entendeu? Que é muito show, gente. Aqui fala que é um gama. Ó, é que aqui eu já expliquei pra vocês, né? Eu já contei pra vocês que, assim, ó. A região aqui de Brasília não é, tipo, que nem, tipo, Ponta Grossa. Ponta Grossa é a cidade de Ponta Grossa, o bairro da Nova Rússia. E dentro do bairro da Nova Rússia tem as vilas, né? A Vila Cristina, a Vila Madureira, a Vila... Tudo dentro de um bairro, né? Aí, aqui não. Aqui é, tipo, Brasília, que é o Instituto Federal. E aí tem as cidades, né? As cidadezinhas, que eles falam. Cidade ocidental, cidade... E aqui, onde a gente tá descendo aqui, é o gama. Então, é tudo muito diferente de se falar, assim, né? De se explicar, gente. Até, por sinal, ó, se tiver algum seguidor que está vendo esse vídeo, que seja daqui, e que saiba explicar isso muito bem explicado, nos mínimos detalhes, comenta aí no vídeo. Comenta aí, que eu vou fixar o teu comentário, pra que todo mundo possa saber também, né? Mas é mais ou menos isso. Aí, o que o rapaz me explicou, o rapaz do Uber, que foi buscar, o que ele me explicou uma vez, foi o seguinte. Lá na cidade da gente, vai, em Ponta Grossa, no Paraná, a gente tem o prefeito, né? Tem o governador do estado, e tem o prefeito, né? Que é a... Então, tem eleições pra prefeito, né? Nas cidades. O que ele me explicou aqui, é que aqui é o governador, né? É o governo do Distrito Federal, né? Do Brasília. E que essas cidadinhas pequenininhas aí, são... é... cargos de confiança do governo, que cuidam, entendeu? Então, é mais ou menos isso que ele me explicou. Então, na verdade, é tudo muito diferente. Mas, que é show, a imagem é, né? Muito legal. Muito legalzinho. Ali, ó. A paraquê de espetinho. E é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês aquele trajeto ali. Justamente por isso, por ser, né? É a descida e a noite. Eu passei lindinha, assim. Mas eu queria mostrar a noite, porque a noite enxerga tudo. Dos dois lados, assim, em todos os cantos. Aí é muito show a imagem que a gente vê. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Daqui a pouco, tamo aí, enxergando ali no... Ó, gente. Até eu ia falar sobre isso. O pessoal falou, Vanessa, mas a Sulina não é no Valparaíso? Pessoal, a Sulina já é no Lusiana. Porque é bem na divisa. É bem na divisa ali do Lusiana com o Valparaíso. Entendeu? Entendeu? Aqui eles me explicaram ali. Mais ou menos isso. Ó, eu não sei. Eu sei dizer que se você pegar, né? O endereço pelo... Pelo mapa, pelo mapa, pelo endereço de correspondência, tudo. Ele tá como... Lusiana. Mas, na verdade, já fica a Sulina, já fica ali do ladinho da Bunga ali, entendeu? O jardim ali no Valparaíso já. Então, então, sim, gente. É uma confusão, porque é uma cidadezinha, assim, do lado da outra, do lado da outra, juntinho e tudo, e a gente não sabe. Mas eu sei dizer pra vocês que eu já tô quase chegando ali na Sulina, né? Eu carreguei lá no... no Anápolis. Carreguei lá e já tamo quase chegando aí na Sulina pra descarregar, pra lavar o caminhão e amanhã cedinho fazer troca do ônibus de freio e... carregar e acelerar. Ele não vai acelerar pro cliente. Traga pra segunda-feira no Itapuí, São Paulo. Se nada mudar, né? Não esqueça que cada segundo é um flash. E tudo muda, né? Tudo pode mudar. Beijo no coração, fiquem com Deus e não esqueça, deixa seu like, compartilha, comenta esse vídeo, conta aí, dá sugestão, enfim, o canal é meu, o canal é nosso. Beleza? Fica com Deus e tudo de bom.